Fala galera, tudo bem com vocês? Se liga só na máquina top que acabou de chegar aqui na nossa empresa. Vocês não tem noção de qual animal ela é. Quer acompanhar mais sobre ela? Vem comigo! Essa máquina aqui é a máquina mais atual para rolinhos do mercado. Essa máquina vai melhorar ainda mais a qualidade das nossas massas, otimizando o nosso tempo na hora da produção das massas, que não para de subir.